Com cartazes e camisas com a foto da Jéssica, os parentes da adolescente se reuniram para pedir mais empenho nas investigações. A gente não tem sinal nenhum dela, sabe? Já procuramos, já tivemos que fazer o que fazer, mas até hoje nenhuma resposta. Jéssica tem 16 anos e desapareceu no dia 22 de julho. A última vez que foi vista foi nessa casa no setor Independência e Mansões, em Aparecida de Goiânia. Aqui, Jéssica morava com a mãe e o padrasto. Segundo a tia, a menina era uma pessoa tranquila e não gostava de sair de casa. Uma menina muito inteligente, muito educada, sabe? Meiga, sabe? Não dá trabalho. No dia que desapareceu, Jéssica tinha ficado aqui no salão da mãe, que fica na mesma casa. O padrasto estava do lado de dentro assistindo TV. A mãe contou que a Jéssica tinha ficado aqui arrumando o cabelo. Quando ela voltou da rua, a menina já não estava mais aqui. Eu não aguento mais essa aflição, sabe? Então, o que eu mais quero é a minha filha de volta. Olha, aqui na porta da casa da Jéssica, a movimentação é muito grande. Nesse momento, a gente percebe que há duas viaturas da polícia aqui, que vão acompanhar a mãe, que nesse momento sai. Ela vai com os policiais, eles vão andar para tentar encontrar alguma informação. Do outro lado, a gente percebe que os familiares, por parte do pai, também estão aqui, todo mundo acompanhando esse trabalho da polícia. Segundo a família, Jéssica não tinha namorado e nem envolvimento com drogas ou coisas erradas. Ela não tinha, assim, vamos supor, tiver algum relacionamento, ela não tinha nada a esconder, porque a família, os pais, sempre foi bem liberal com ela, sempre apoiou em qualquer coisa, de relação do bem, não tem nada, não tinha. Essa outra tia conta que a Jéssica sempre foi muito calada. Às vezes, quando eu via ela, falava, filha, está tudo bem com você? Eu achava ela uma menina muito triste, ela falava, tá, tia, está bem. O pai da adolescente também esteve na DPCA. Segundo ele, só ficou sabendo do desaparecimento da filha no dia seguinte. Nós começamos a correr atrás e até agora não tem nenhum parecido dela. Até agora, a família não tem nenhuma pista da menina. O celular dela só dá desligado. O caso está sendo investigado pela DPCA de Aparecida. O delegado, que cuida das investigações, diz que já ouviu algumas pessoas. O padrasto da Jéssica, que estava na casa quando ela desapareceu, também já prestou o depoimento. O pai e a mãe de Jéssica pedem ajuda para encontrar a filha. Pelo amor de Deus, dão a solução para nós. O que eu mais quero é a minha filha de volta. Alguém que estiver segurando ela, que estiver vendo, pelo amor de Deus, solta a minha filha. Queremos resposta! Cadê a Jéssica? Queremos resposta!